E a Manuela Dias contou, revelou uma petição que fizeram pra ela pra ela ser presa após sugerir mudanças na história da Odete Reutemann Ah, e os extremos, tudo isso que será colocado no remake de Vale Tudo Ela é a responsável pela nova história de Vale Tudo com Odete Reutemann e etc Durante o programa Provoca da TV Cultura Ela confessou que os fãs de Vale Tudo fizeram uma petição pra ela ser presa após sugerir mudanças na história de Odete Reutemann no remake da novela Apesar da entrevista só ir ao ar na próxima terça-feira Ah, no caso, né, dia 19 Ah, um trecho já foi disponibilizado nas redes sociais e diz o seguinte Durante a novela, foi muito engraçado Fizeram uma petição pra eu ser presa Aí, teve 6 mil assinaturas pedindo pra eu ser presa E aí minha mãe falou assim Que isso, Manuela? Isso não pode ser verdade Eu falei, mãe, calma Eu não vou ser presa Confessou ela Ao ser questionada pelo Marcelo Taz sobre o motivo dessa petição Ela explicou Eu tava matando muita gente na novela É engraçado isso Porque quando saiu essa matéria agora falando da novela Entenderam que Odete Reutemann não seria uma vilã E as pessoas ficaram muito revoltadas E claro, elas estão certas Eu sou uma dramaturga Imagina se eu abrir mão de uma vilã como Odete Reutemann Só se eu tivesse doida A interpretação é livre Odete Reutemann vai ser boazinha Pô, claro que não, né? Disse Manuela E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí